Fala pra mim Não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois a sua falta A sua falta A sua falta Eita coisa boa É a nova pegada do momento Francis Lopes ao vivo Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois a sua falta 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 Obrigado.